No Dia Mundial de Prevenção do Afogamento, que se assinala hoje, 25 de julho, o alerta dos nadadores salvadores é para que os pais responsáveis por crianças nas praias de mar estejam mais atentos. Os profissionais pedem atenção, sobretudo para com os menores, mas também respeito pelas bandeiras sinalizadoras e instruções dadas para se evitar afogamentos, sobretudo nesse período de verão e férias escolares. No verão, com o calor e com as esferas escolares, as praias de mar tornam-se no melhor destino, para passar o tempo, mas também para se refrescar. Mas é aí que muitas vezes mora o perigo. Os nadadores salvadores alertam e pedem mais atenção com crianças que são levadas para as praias para prevenir casos de afogamento. Os nadadores salvadores todos os dias começam a trabalhar a partir das 9 da manhã, mas antes desse tempo as praias são frequentadas por várias pessoas. Por isso, o alerta é também para os adultos que, mesmo que sabem nadar, devem apostar na prevenção. Eu não estou com a bandeira favorável quando eu estou a conseguir dar conta de cá. Por exemplo, eu trabalho sempre na prevenção. Eu trabalho sempre na prevenção com o seu cuidado com as pessoas, se tem forma de pessoas, tarde, sempre, às vezes cai pães na corrente. Mas pessoal, mesmo assim, não está sendo nem aí para ouvir o seu vida, até informado. Na manhã desta quinta-feira, na Praia de Quebra-Canela, a bandeira sinalizadora está amarela. Quer dizer que as pessoas podem entrar na água, mas com muito cuidado e seguir rigorosamente as instruções dos nadadores salvadores. Em situação diferente, com a bandeira vermelha, é proibido entrar na água, mesmo com muita onda de calor no verão, devido à agitação do mar, para evitar casos de afogamento. Os praenses e as pessoas que frequentam as praias da Sirade já estão cientes dos cuidados que devem ter no mar e o principal, entender e respeitar as bandeiras sinalizadoras e as instruções dos salvadores. Se não vem no mar, mas é bravo, tem que tomar tudo o cuidado possível, sobretudo o que não é com o menino. E, sobretudo, respeita o trabalho do sinalizador salvador, que é a sinalizadora da pessoa da instrução, mas nunca deve ir para ali. Respeta a corrente também, que é importante nesse tempo de sinalizadoras, para não ter mais problemas. Acabei longe, acabei onde atravessaram. Sim, sempre temos que estar acompanhados dos adultos e tentar não ir mais longe, porque hoje está de bandeira amarela, temos que ter cuidado, estar sempre de alerta, porque o mar é muito perigoso. Você nunca pode ir longe, para morrer, onde é grande, mas o mar hoje está saindo. Apesar de todo o esforço para salvar vidas humanas, os negros salvadores voltam a reclamar de falta de equipamentos de trabalho, formação e precariedade salarial. Se não é dia para salário, nunca está trabalho, mesmo que não esteja ali. A minha salida trabalha é amor. Se é que é amor, quem está para um trabalho, quem trabalha ali. A minha salida é amor, nunca desiste, nunca está lá, ganha posto, nunca te abandona, nunca te deixa de fazer um bom serviço, nunca te deixa de fazer um bom trabalho, trocar no salário. Com esperança, uma coisa se melhora. Nós temos mais equipamento, mais formação, para nós. Nós temos mais... Nós temos mais... Nós temos mais condições, nós temos mais condições, naquele tipo ali, e houve mais morte ainda. O Dia Mundial de Prevenção do Afogamento é celebrado anualmente a 25 de julho. O objetivo, de acordo com as Nações Unidas, é usar da efeméride para alertar e prevenir situações que podem resultar em afogamentos.